A jovem Zulmira Cardoso, de 26 anos de idade, que se encontrava a frequentar o mestrado no Brasil. A jovem foi assassinada a tiro no estado de São Paulo por supostos criminosos que se encontram foragidos. Ainda se fala da morte da jovem Zulmira Cardoso. Angolana assassinada a tiro durante madrugada de quarta-feira, em plena via pública, no bairro Brás, uma zona comercial de São Paulo, Brasil. Em Gola, no seio da família, o ambiente é de profunda tristeza e mágoas. A notícia da morte das jovens Zulmira Cardoso chocou com toda a gente. No Brasil, os angolanos fizeram um protesto numa das ruas do Rio de Janeiro e do São Paulo. Por cá, através da internet, vários comentários e mensagens dos angolanos, onde manifestam o sentimento de dor e muita tristeza. A rua do Ambrisate, bairro Neves Bendinha, onde ela vivia, ninguém quis acreditar no sucedido. Seria o segundo curso, que ela ia acabar agora em agosto. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Você é assim? Morta, a tiro. Ficar no chão, estendido há mais de cinco horas. Ah, não, é mentira. Isso é mentira, é mentira. Ela estava comigo todos os dias. Ela era a nossa amiga, era a minha amiga, a pequena, a minha irmã. Várias vezes já saiu. Ai, Jesus, não. Os familiares exigem que seja responsabilizado o autor do crime. Senão que ela joelhou, ela rogou. E Deus, mas eu não me mata. Mas eu não faço isso. Mas eu me matou. Na memória, ainda permanece a relação entre quem ficou e quem nunca mais voltará. Nunca vi a minha filha zangada, difícil. Eu gritava com ela, ela não respondia. Só dizia, estou-te a ignorar, estou-te a ignorar. Oh, mãe, vai, vai. Não fala muito, mãe. Só isso. Retratos para relembrar. Dores que não param. E uma vida que se perde. Era a minha amiga, a minha irmã, a minha chata. Ai, hoje descobri que ela é minha prima. Só hoje, depois de morrer. O pai da vítima lembrou-se da última conversa que teve com a malograda. E um dia antes do acidente, eu conversei com a minha mulher, olha, vamos ver se telefonamos para a miúda, porque ela não dá notícias. Afinal, no mesmo dia e noite, acontece a desgraça, meu irmão. Eu só peço que o Estado angolano, junto do Estado brasileiro, faça justiça. Eu não tenho... Só peço justiça, meu irmão. Entrego tudo na mão do Estado e de Deus, meu irmão. Dário Cardoso, irmão da Azulmira, não se conforma com o trágico acontecimento. Eu estava de estágio, quando recebi a notícia, caiu-me o mundo. Foi um golpe muito baixo. Foi uma coisa que eu não estava a esperar. Sinceramente, não tenho forças, nem tenho palavras para dizer o que é que eu sinto, que dor é esta. Perder uma irmã tão nova, com muitos planos na vida. Com 26 anos, perder a vida, não havia fechado hoje. Rostos carregados pela perda da jovem, com um dia sem o ser engenheira da família. Os restos mortais da jovem Azulmira chegam este domingo à Luanda. Azulmira Cardoso, a mais nova entre quatro irmãos, frequentava o mestrado na Uni9, no Estado de São Paulo. Planificava regressar ao país em setembro deste ano para trabalhar, mas agora o regresso será mesmo diferente. Adriano da Silva, Carlos Lino, TPA.